A Avenida Benjamim Constant em Campinas é conhecida por ser o local que mais tem lojas de joias e semijóias aqui na capital. Mas é aqui também o lugar escolhido por alguns criminosos para o cometimento de vários furtos. Em um deles, esse homem, que em nenhum momento se preocupa em esconder o rosto, age na maior tranquilidade. Ele não é brasileiro. De nacionalidade venezuelana, o homem entrou em uma das maiores lojas se passando por cliente. Mas, na verdade, a intenção dele não era comprar, e sim dar prejuízo. Segundo a gerente da loja, o homem sempre entrava no local quando o movimento estava grande. Chegava tranquilamente, pedia para ver peça de ouro, né? A vendedoria ia atender ele. E ele olhava, escolhia a peça que ele queria, que era a que ele tinha na semijóia, na bijuteria. Ele arrancava a etiqueta da peça, que sempre ele arrancava a etiqueta da peça, e falava para a vendedora que tinha soltado a etiqueta. E nisso ele fazia a troca. Tirava a peça no bolso, ele mexe muito no celular. Ele tira o celular do bolso, coloca o celular no bolso, tira e põe. E aí é onde ele faz a troca, né? Das peças. Da última vez que o criminoso esteve aqui na loja, o pessoal de imediato já desconfiou e acionou a Polícia Militar. O pessoal aqui na loja começou então a monitorar e perceberam que o criminoso buscava uma oportunidade para cometer o crime. Ele já tinha vindo outra vez, achou fácil e decidiu então voltar. Nas imagens é possível ver quando ele começa olhando para o lado, ele olha também para as câmeras, e aí no lance muito rápido ele pega, troca as peças e coloca dentro das calças. Só que quando a Polícia Militar chega, ele estava saindo aqui do local. Ele é abordado, é preso, é levado até um banheiro. E lá os policiais encontraram dentro das calças do bandido todas as peças que ele pretendia levar aqui da loja. Demos voz de prisão para ele, levamos ele no banheiro e nas partes íntimas deles tinha cinco joias já de ouro, mais uma que ele estava no bolso, avaliada em 16 mil reais. Então, demos voz de prisão para eles, levamos, conduzimos para a central de flagrantes e ele foi enquadrado pelo crime de furto. A loja é bem vigiada, tem mais de 60 câmeras de monitoramento e até um segurança que trabalha o tempo todo no local. Mesmo com tudo isso, os bandidos não se intimidam. Eles procuram entrar quando a loja está cheia, igual agora esse mesmo, esse último, ele veio no sábado, roubou e na quarta-feira ele voltou novamente. No sábado ele conseguiu roubar. A gente foi ver só depois que ele saiu. E na quarta-feira ele voltou, então ele foi muito cara de pau. Segundo a PM, essa não foi a primeira vez que o mesmo homem é preso na região de Campinas. Há poucos dias, ele foi preso com cartões, celulares e documentos de várias vítimas. Em posse desses documentos, o criminoso fazia chantagem para devolver os documentos. Ele pegou o número de telefone da vítima que estava dentro do veículo, além de ele fazer compras com o cartão da vítima, ele estava ligando para a vítima e extorquindo, querendo uma quantia de 650 reais. Então a gente fez uma simulação com a vítima, com o autor, com a vítima eu digo, para atender a ligação dele e para constatar, assim que ele atendeu, para constatar se era realmente ele mesmo. Então foi constatado que a gente estava com o autor em mão, a vítima ligou, ligou para ele, realmente era o celular dele. Ainda segundo a PM, o criminoso geralmente agia sozinho, mas tinha preferência por peças caras e sempre de ouro. As peças que eram furtadas aqui das lojas em Campinas, o criminoso já tinha um destino certo para elas. Ele levava para um homem que comprava ouro, aqui na região. Depois que foi preso, ele acabou contando para onde essas peças eram levadas. A polícia chegou então até o receptador, que também foi preso. Deslocamos lá no local também, é uma pessoa que vende joia aqui na região da 24 de outubro e adjacências, deu voz de prisão e também foi autuado pelo crime de receptação. Deslocamos lá no local. Tchau.